Fala, pessoal! Todo mundo bem? Todo mundo vivo por aí? Espero que sim! No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre como encontrar as melhores palavras para consolar uma pessoa de luto. Bora lá? Roda a vinheta! O luto é uma fase muito difícil e delicada de lidarmos sozinhos. Por isso, é tão importante ter uma pessoa ao lado. Mas sempre é difícil saber o que e como dizer, não é verdade? Então, no vídeo de hoje, nós vamos dar dicas de palavras de conforto para esse momento que é tão difícil. A primeira coisa que devemos saber é que cada pessoa sofre de maneira diferente. Por exemplo, vai ter aquela pessoa que vai superar o luto mais rápido do que a outra. Vai ter aquela pessoa que vai se apegar a alguma coisa. Vai ter aquela pessoa que vai demonstrar para todo mundo ao seu redor o quanto está sofrendo. Mas é importante saber também, gente, que o luto não está ligado diretamente à perda de uma pessoa querida. O luto está ligado a qualquer tipo de perda. Como, por exemplo, a perda de um emprego, a perda de um animalzinho que tanto gostamos. Até mesmo a mudança de uma casa antiga para uma casa nova. O importante é vocês saberem que não há forma correta de sofrer. Ah, pessoal, e evite aqueles clichês do tipo O tempo cura tudo, eles estão em um lugar melhor, sei como você está se sentindo. Clichês são usados normalmente quando não sabemos o que de fato dizer. E neste caso, a gente acaba menosprezando o sofrimento do próximo. Evite os clichês, faça perguntas abertas quando for apropriado. Perguntas do tipo, como foi seu dia, como foi a sua semana, como você está se sentindo. E quando não souber o que falar, ofereça um abraço. As lágrimas podem vir. Contenha-se, ela também tem o seu papel. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Se você tem alguma dica, pode deixar aqui nos comentários. E até mesmo dica para um novo vídeo, tá, gente? Aqui, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar o joinha e ativar o sininho, tá? Até o próximo vídeo. Espero que sim. Tchau, tchau, tchau.